É isso aí pessoal, terça-feira 26 de janeiro de 2016, que por acaso também é aniversário da cidade de Santos. 470 anos, eu estou aqui no Valongo, no antigo armazém do Porto de Santos, o armazém 12A, hoje destinado aqui a uma garagem, a uma oficina dos bondes, do sistema turístico. Notem aqui o bonde santista, né? Que é o bonde da antiga frota, né? Da City of Santos Improvements Company, depois SMTC, e depois ficou um bom tempo aí, esquecido, né? E voltou a circular em Santos, bonde 40. Ali temos um bonde, que é o bonde, que dá pra ver ali, tá escuro, é um bonde que sai em reforma, É um bonde, se eu não me engano, é um bonde de Votorantim. É, é um bonde de Votorantim, que também está aguardando a sua vez. Eu estou aqui na garagem do Valongo, onde ficam estacionados os bondes, exatamente. Notem, a direita, era um terreno onde ficava a estação, vamos dizer, as plataformas da estação da São Paulo Railway, do Valongo. Hoje em dia, esse terreno agora é da Petrobras, né? Temos ali a torre da Petrobras, aquele terreno atrás, e restou apenas ali, Os trens, obviamente, não chegam mais até a estação, aqui a gente vê os fundos. Depois a gente vai mostrar ali a frente da estação. Então seria aqui, olha, que mostra aqui uma ruína da antiga estação, da parte da plataforma da estação da São Paulo Railway. Aqui, desde o ano 2000, a garagem dos bondes. Notem ali ao fundo, olha assim, a torre da Bolsa do Café, ali no centro da tela. E aqui o bonde italiano, que é o bonde café. É um bonde onde é servido um cafezinho no meio do percurso. Então os bondes ficam aqui estacionados, aqui nesta parte antiga do Porto de Santos, desde o ano 2000. Esse bonde italiano, ele veio da cidade de Turim, como vocês podem ver nos vídeos anteriores, né? E a gente, eu já tenho vídeos até, a gente tomando café e tudo mais. Então hoje é um bonde que ele tem esse papel, ele foi recaracterizado com o estilo do café. E aqui, a garagem dos bondes. Hoje os bondes estão circulando, tem aquele outro na oficina. Então temos ali, olha, toda esta parte onde é feita a manutenção corriqueira do bonde, né? Ali o bonde saindo. Olha aqui, eu vou fazer um close aqui. Um bonde saindo. Deixar aqui para não ficar minha imagem muito tremida. Está lá o bonde aguardando. E a gente vai até ali, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa que é nova. A mudança do ponto de partida dos bondes de Santos. Até então, era feito ali na Praça Mauá, pertinho da Prefeitura de Santos. E agora, o bonde, ele está saindo ali, aqui, da estação da antiga São Paulo Railway. Da estação, da estação do, da estrada de ferro Santos e a Jundiaí. Agradecendo aqui ao pessoal da Guarda Municipal, que autorizou a minha entrada aqui, né? Porque, para fazer este registro importante, porque as pessoas não conhecem. Olha, estamos aqui na lateral da antiga estação da São Paulo Railway. Construída pelos ingleses. Foi inaugurada em 1869, ligando Santos a Jundiaí, justamente para trazer toda aquela produção de café que escoava do interior de São Paulo e que, de certa forma, ajudou muito, com certeza, o desenvolvimento não só da cidade de Santos, como do estado de São Paulo. Aqui, o Porto de Santos. Parte antiga, esses armazéns aqui, eles não estão em atividade. E, aqui, o Valongo, onde nós temos o Museu Pelé, que é algo recente. Mas, os casarões são antigos, são do século XIX. Aqui foi a Prefeitura, na época, que não era bem Prefeitura, e a Câmara de Santos. E foi reformado, uma grande reforma. Durante décadas, esse casarão ficou em ruínas, foi feita uma grande recuperação. E, aqui, a estação da São Paulo Railway. Como eu falei para vocês, hoje em dia, praticamente, só temos este prédio aqui, porque os trens não conseguem mais chegar até aqui, justamente porque não há continuidade nos terrenos. Aqui, o bonde, agora, parte daqui, não mais da Praça Mauá. Então, justamente, para promover, incentivar aqui o próprio Museu Pelé também. E, também, essa área. Esse prédio, que ficou remanescente aqui da estação, ele funciona a Secretaria de Turismo de Santos. Então, aqui temos a estação. Bom dia, tudo bom? E, o senhor está gostando da mudança aqui da estação da cá? O que o senhor acha? Para mim, aqui, de uma parte, é melhor que tem a cobertura. Tem a cobertura, é. Também incentiva o Museu Pelé, né? É, incentiva aí o Museu Pelé, mas quem manda são eles. É. Aqui temos o Vovô Sabe Tudo, que é um senhor que trabalhou no sistema de bondes de Santos. Qual que é o nome do senhor mesmo? Meu nome é Gessé. O senhor Gessé. Ele trabalhou no sistema de bondes de Santos. O senhor não chegou a pegar CIT, claro. Só o SMTC, né? É, só o SMTC. O senhor chegou, lembra dos bondes? Ele parava aqui na estação. Tinha uma linha que era estação aqui de trem, né? Eu trabalhei numa linha aqui, número 19. E, de acordo com a engenharia da companhia, eu tinha uma chegada, uma viagem. Toda viagem que eu chegava aqui, eu ficava esperando o trem de passageiro que vinha de São Paulo. Ah, tá. Então, naquele tempo eles vinham. Isso há 55 anos atrás. Certo. E o bonde parava exatamente aqui ou tinha outro lugar que ele parava? Aqui saía. O bonde 19, 39, 29, 49 e o bonde 3. Ah, tá. Três que ia para São José Menino? Sim, José Menino. Certo. Sim, José Menino. Agora, ele parava exatamente aqui, por exemplo, só tinha uma linha de... O senhor lembra se só tinha... Tinha aqui. Ou tinha várias linhas que, tipo, podia ultrapassar um bonde do outro, enquanto o outro estava esperando ou não? Aqui era assim. Aqui tinha um desfio. Certo. Eu entrava no desfio para esperar o trem. Ah, sim. E essa linha aqui ficava livre para os outros bondes passarem. Ah, olha só que interessante. Era interessante. É. E aí, então, olha só como eram as coisas, né? As pessoas se preocupavam com a chegada dos passageiros que vinham de São Paulo, né? Que era uma linha de trem que até funcionou até, o quê? Os anos 80? A linha de trem? Eu acho que sim, né? Não lembro exatamente. E aí o bonde ficava aguardando. E eu ficava aguardando eles. E quando eles chegavam aqui... Sim. Aí como é que eles iam? Olha só. É. As pessoas se penduravam, não tinha preocupação. Aliás, acho que era uma prova de ser, vamos supor, homem, né? É. Poder se pendurar. É isso, é isso, José. Mas era assim que funcionava. É. Não tinha outra opção. Porque era muito cheio, né? Não tinha que ir no bolo. Se fosse hoje em dia, nunca já iam deixar essa cena. Jamais. Ia falar todo mundo sentado, quietinho. E naquela época não tinha carro para passar a verão no bonde para buscar os passageiros. Exatamente. E o 19 era o bonde que ia pelo cais, né? Ia pelo cais. Senador Danta, Pedro Messa, ia fazer ponto final duas quadrinhas antes da avenida. Naquela, na avenida, na rua Cipriano Barata, né? Isso que eu fazia ponto final na Cipriano Barata. É isso aí. Olha, um pouquinho da história do bonde. Eu fui até ali e mostrei ao pessoal que está assistindo o vídeo onde é a garagem, né? Dos bondes ali. Onde era o fundo que deu para ver da estação da São Paulo Railway. E é isso aí. Mostrando o bonde aí e o Museu Pelé. Nesse cenário aqui que é bem antigo do Porto de Santos, né? Onde era o cara? Onde era o cara?